Dança Cunhã Angela Traços marcantes pra guerra Pintura tribal corporal Vem com uma brisa da noite E o perfume das flores Cunhã tribal És a mais bela da trinta És a mais forte da aldeia Vinda morena, filha da mata Dona de rara, beleza Comanda as tribos da dança sagrada Abençoada pelos ancestrais Ufa, tambor, toca maracás Nativa morena se põe a dançar Cunhã poranga Ângela morena, nativa do lugar Cunhã És a índia mais bela do meu pão-pombar Guerreira Sua dança marcante fez eu me apaixonar Cunhã Cunhã poranga Ângela morena, nativa do lugar Cunhã És a índia mais bela do meu pão-pombar Guerreira Sua dança marcante fez eu me apaixonar Ângela Traços marcantes pra guerra Ventura tribal corporal Vem com uma brisa da noite E o perfume das flores Cunhã Trimpa És a mais bela da tri És a mais forte da aldeia Linda morena, filha da mata Dona de rara, beleza Comanda as tribos da dança sagrada Abençoada pelos ancestrais Ufa, tambor, toca maracás Nativa morena se põe a dançar Cunhã poranga Cunhã Ângela morena, nativa do lugar Cunhã És a índia mais bela do meu pão-pombar Guerreira Sua dança marcante fez eu me apaixonar Cunhã poranga Ângela morena, nativa do lugar Cunhã És a índia mais bela do meu pão-pombar Guerreira Guerreira Sua dança marcante fez eu me apaixonar Ângela Dança cunhã Dança Guerreira Dança Cunhã poranga Guerreira Cunhã Cunhã poranga Filha de Itubá Mais bela da aldeia A soberana Cunhã poranga Cuidra Cunhã poranga Muita poranga Tumhã poranga extendente fez eu me apaixonar Obrigado.